E fala rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu quero reagir aqui junto com vocês para a gente saber quais são os maiores campeões de Portugal, eu já sei um pouquinho, mas eu quero ver um vídeo mais completo sobre, então a gente vai reagir juntos aqui sobre isso, o vídeo que a gente vai ver aqui do canal do SoccerJM, o nome do vídeo é os maiores campeões de Portugal, qual time mais ganhou né, então o link do vídeo vai estar na descrição, todos os créditos a ele, vão lá, assistam lá o vídeo também, deixem um like lá também que é muito importante, bom rapaziada, não liguem para um barulho de vento se tiver aí no fundo, porque mano, está um calor, mas meu Jesus amado, então eu estou com a janela aberta, estou com a porta aberta, acho que é o primeiro vídeo que eu gravo com a porta aberta, então bora reagir, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, nossa, faz tanto tempo que eu não gravo que eu não lembro nem como, então se você curtir no final, não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, também se você quiser e puder vir em membro aí, botãozinho azul do lado de inscrever-se, vai estar ajudando muito o canal, belezinha? Bora lá então, não esquece de seguir nas redes sociais, meu Instagram também está na descrição, o Thiago Leão é o Tix, lá no Instagram eu estou mais ativo, então eu consigo responder vocês, interagir melhor com vocês, tá? Então bora lá, deixar de enrolação, o vídeo tem 7, quase 8 minutos, então vamos lá, 3, 2, 1 e go! O Sporting é o campeão português de 2021, fazia muito tempo que ganhava, e veio o primeiro vencedor em 1935, você sabe quais são os maiores campeões de Portugal? Se liga no vídeo! E mudou tudo certo, meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar quais são os maiores campeões da primeira liga, ou liga noz, de Portugal. Não é mais liga noz, tá rapaz, mudou aí o patrocínio. E então vamos começar a nossa lista com os caras que só ganharam uma vez, só uma vezinha campeão de Portugal. E um desses times é o Belenenses. Sim, o clube de futebol Os Belenenses é um dinisbô que tem como seu maior título o campeonato português. Mas assim, foi há um tempinho atrás, em 1946, o único título de liga deles. Pra tu ver o quanto tempo faz isso, em 1946 o Pelé era uma criança ainda, tá ligado? E os Belenenses também possuem 3 vices, além de 3 taças de Portugal, o equivalente à Copa do Brasil. Mas tudo isso lá no passado. Ah, e uma coisa que faz os Belenenses serem muito lembrados, é que eles fizeram um amistoso contra o Real Madrid em 1947, na inauguração do Santiago Bernabéu. Sim, a primeira partida do Santiago Bernabéu foi na vitória do Real sobre os Belenenses. O Belenenses, que inaugurou, que da hora. Me respeita, meu parceiro. A revista desmancava as potências de Portugal pra conquistar a liga. Tipo, nos anos 90, os chamados achedrezados foram cada vez mais beliscando a taça, por assim dizer. Os caras foram campeões da Copa de Portugal em 97, ficaram em vice na liga em 99, e no ano de 2001, terminaram o torneio em primeiro lugar. Eles conseguiram isso graças a seu treinador, Jaime Pacheco, que conseguiu unir o time pra esse objetivo. E somando isso ao fato dos gigantes portugueses estarem passando por problemas internos, o Boa Vista conseguiu superar todos eles e foi campeão. Histórico. Os caras foram tão bons, que assumiram a liderança logo na metade da temporada, e lideraram até o final. Caraca. Um baita título do Boa Vista, ficando justamente na frente do Porto. O futebol tem décimo. O rival aí da cidade, né? E agora, seguindo nossa lista, bora falar do terceiro maior campeão português. Quem? E também é o campeão mais recente. O Sporting. Mano, agora a quantidade de troféus dá um salto gigantesco. É, o terceiro, o segundo é o Porto, né? Ela sai de uma taça com Belenenses e Boa Vista, e vai pro Sporting, que conquistou 19. Nossa, mas só esses times ganharam? O primeiro título do Sporting foi lá em 1941. Nossa, mano. E foi nesses anos, 40 e 50, que ele mais dominou. Nos anos 50, os caras chegaram a ganhar quatro títulos seguidos. Eita piga. Chegando a ter mais conquistas que o Porto e o Benfica. Sim, o Sporting já foi o maior campeão português por um tempo. Mas no decorrer dos anos, foram ficando pra trás. Tanto que agora, no século 21, ganharam bem pouco. Um, dois, né? Levantaram o troféu lá em 2002, meses antes do Cristiano Ronaldo estrear pelo clube. E agora, em 2021, levantaram seu 19º título de futebol. Cara, nessa temporada de hoje, o time do estádio José Alvalade fez, de fato, uma campanha impressionante. Quase invicto. Sejam declarados campeões duas rodadas antes de terminar. E quase invicto, mano. O Benfica que tirou isso. Agora, seguindo nossa lista, vamos falar do segundo maior campeão português. É o Porto, esse eu sei. E é aquele time de azul da cidade do Porto. O Porto. Hoje em dia, o Porto está sempre disputando o título. Mas no passado, eles eram, tipo, a terceira força de Portugal. Até a metade dos anos 80, só tinham levado oito taças. Mas aí, nos anos 80 pra frente, os caras foram dominando cada vez mais. Ganharam tanto que, logo nos anos 90, já passaram o esporte. E, tipo, entre 1995 e 99, os caras bateram um recorde português de mais títulos seguidos. Cinco? O Porto ganhou a liga cinco vezes consecutivas. Caraca, velho. Sim, e foi bem nessa sequência que ultrapassaram o esporte. Aí, no século XXI, o Porto não desacelerou. Entre 2006 e 2009, ganharam mais quatro seguidas. Caraca, 2006 e 2009. É, agora a briga é... É, ganhou no ano passado, né? Sim, são 29 no total. É muita coisa. Nossa, 19 pra 29. Caraca, que diferença, né? É o que mais tem título europeu, né? Tipo, internacional. As maiores taças do clube. Não é? Acho que é, o negócio é assim. Então tá, vamos agora dar mais um passo e falar dele. Que é o maior campeão de Portugal e levantou sua última taça em 2019. O esporte Lisboa e Benfica. Sim, o Benfica é, de fato, o maior campeão de Portugal. O nacional, né? No total, conquistaram sabe quantos títulos? Hum, 40? 27. Uia, quase. 8 ou mais que o segundo lugar. É uma quantidade absurda. 19, 29 e 37. E se liga, cada estrela dessa no escudo representa 10 títulos. Daqui a pouco colocam mais uma. Os caras são tão dominantes que desde o início do torneio estão conquistando ele. Não sabia que as estrelas significavam 10, não. Da hora. Tipo, o primeiro campeão foi o Porto em 1935. O primeiro campeão foi o Porto. Caraca. O Benfica já levantava o seu terceiro título. Sim. E como falei antes, eles perderam esse Porto de maior campeão por uns anos. Mas na década de 60, passou o esporte para nunca mais sair da primeira posição. Até hoje são o primeiro. E assim como o Porto, as conquistas nacionais também se refletiram na Europa. Com destaque para os anos 60. Ganharam o Champions também, rapaz. Sim, porque além de ganharem a Liga várias vezes, levaram a Champions em 1961. Duas vezes. Em 1961, 1962, foram vices em 1963, 1965 e 1968. Nossa, eu não sabia disso. Que doideira. Que rapaz. Era para ter cinco, sim. Não, mais. Mais dois vices. Olha isso. O tanto de finais. Só está faltando ganhar elas mesmo. E tipo, mesmo sendo um clube tão antigo, a maior sequência de títulos nacionais seguidos dos caras foi só recentemente. Entre 2014 e 2017. Quando liderados pelo Capitão Luizão, conquistaram quatro campeonatos seguidos. Tinha falado três mesmo. Isso só aumentou mais ainda a distância do segundo lugar. E o último título do Benfica foi em 2019. Será que algum time no dia vai passar eles? É bem difícil. O campeonato português é tão desequilibrado. Que das oitenta e sete edições que tivemos, oitenta e cinco foi ganhado por apenas três clubes. É realmente impressionante. Cinco times. Mano, eu não sabia. Não sabia. E aí, de quais outros campeonatos abriu fazer um top cinco? Coloca aí embaixo. Ó, vou parar o vídeo por aqui pra conversar com vocês. Ó, pra ser sincero. Vamos lá. Primeiramente, antes de começar o vídeo, eu imaginei que teria pouquíssimos times. Eu achei que você, tipo assim, ia ser ali o Portugal, Porto, Sport e Benfica, o vídeo inteiro também. Eu imaginei isso. Só que ele começou o vídeo, aí ele veio com Belenenses. Eu falei, opa, peraí. Então, tem mais clubes ali de Portugal que conseguiriam ganhar. Ah, quer ver que ele vai falar vários, assim, que tem pelo menos um, dois ou três títulos, assim. Porque aqui no Brasil tem bastante times que tem um, tem dois, tem três, sabe? Aí eu, começou o vídeo, começou a falar, falou, opa, Belenenses, Boa Vista. Eu falei, opa, vamos vir mais times. Quer ver que o Braga já ganhou, quer ver que o Vitória já ganhou. Mas não, cara. São dois times que ganharam um, né, se eu não me engano. Boa Vista e o Belenenses. Não é o Belenenses Sede, até que tem outro, mas é o Belenenses. Depois, mano, de um, parte pro terceiro lugar, que é o Sporting com 19. 19, cara, você viu, de 87 edições, 85, era o Porto, o Sporting e o Benfica ganharam. Cara, é um bagulho muito cabuloso. Por isso que, sem brincadeira, sem brincadeira. Se amanhã ou depois ganhar um outro time sem esses três, cara, o time tem que, tem que comemorar o resto da vida. Porque é muito difícil ganhar o campeonato português sem ser esses três times. Porque o desequilíbrio é muito grande, mano. O de investimento, de tudo. Esses três clubes, eles são muito, é, o elenco e tudo. Mas, tipo assim, não sou eu que tô falando, cara. É só você olhar a história e os números aí que tá mostrando tudo, sabe. De 87 edições, 85, só esses três ganharam. Fora isso, só o Belenenses e o Boa Vista ganharam o campeonato nacional, velho. Mais ninguém. Olha que, tipo assim, a taça de Portugal, que é considerada a Copa do Brasil no Brasil, né. Mais clubes ganharam, mais vezes, mas, caraca, velho, eu não sabia, eu juro pra vocês. Eu imaginei que teria mais times que teriam ganho pelo menos um ou dois campeonatos nacional ali, né. Que não é mais a Liga Nossa, que a Liga Nossa é outro nome agora, né. Mudou o patrocinador. Mas, caraca, velho, eu não sabia mesmo, juro pra vocês. Bom, gostei muito do vídeo, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Lembrando que o vídeo que a gente assistiu é do canal SoccerJM. O link vai estar na descrição, todos os créditos a ele. Mano, bacana demais. Deu pra gente aprender muito. Eu acho muito da hora esses vídeos, porque além de... Às vezes vocês que estão assistindo não sabiam, mas... Ou sabiam também, sei lá. Mas eu aprendo junto com vocês e às vezes muita gente aprende também. Muito bacana. Não sabia também que o Porto foi o primeiro campeão, pelo que ele falou ali, né. Caraca, que da hora, velho. Mas é isso, o Sporting já se tornou em primeiro lugar com mais títulos. Depois o Benfica passou e ninguém mais buscou na época ali do Eusébio, né, pelas fotos. Mas é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí qual time que você torce. Pra gente saber qual que é a sua colocação aqui. Mas é isso então, até o próximo vídeo. E fui. Não esquece de seguir nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição. Beijo.